Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa O Povo na TV E que sábado ensolarado, viu Erli? Você conversando aí, eu já pensando, meu Deus, Erli não vai me chamar não porque está quente hoje de verdade, meu amigo Mas olha, Policlínica de Mandacaru, estamos na frente aqui na próxima segunda-feira, entre as 8 horas e as 12 horas O público feminino que está me acompanhando, que mora aqui nas Redondezas se dirige aqui para a Policlínica porque vão estar sendo ofertados diversos serviços justamente seguindo a programação do projeto Saúde Viva Mais E como você ia falando aí, viu Erli? Prevenção salva vidas e economiza também para os gastos públicos em relação aos gastos públicos, tanto dos governos municipais quanto do governo estadual, governo federal, enfim Erli, dentre esses serviços que serão ofertados terão consultas com ginecologistas, com psicólogos também também serão encaminhadas pessoas para mamografia exame citológico, além da atualização da caderneta de vacinação Olha, Erli, esse cronograma teve início no início do mês teve início em outubro e já passou por diversos bairros vai estar chegando na próxima segunda-feira aqui no bairro de Mandacaru como eu já disse, entre as 8 e as 12 horas também no próximo dia 20 vai chegar na Policlínica do Idoso e no próximo dia 27 na Policlínica Municipal do bairro de Jaguaribe Então, atenção minha amiga, fique atenta, previna-se não só no mês de outubro, né Erli, como a gente vem fazendo esse alerta mas o ano todo Agora, Erli, antes de eu encerrar minha participação aqui direto do bairro de Mandacaru, eu gostaria de fazer um alerta para os pais e responsáveis daqui de João Pessoa que estão tentando ainda fazer a atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes com menos de 15 anos de idade O que está acontecendo, viu Erli? Ontem a gente trazia a informação do dia, do grande dia hoje, no sábado da multivacinação, onde 18 vacinas estão sendo ofertadas O que acontece? O governo do estado recomendou o horário de vacinação desse dia, desse sábado entre 8 e 17 horas Alguns municípios estão adotando esse horário mas não é o caso de João Pessoa Em João Pessoa, finalizou às 12 horas Só funcionou das 8 até as 12 horas Ontem mesmo aqui, Erli, eu estava comentando com você que ia aproveitar depois do plantão para atualizar a caderneta do meu Antony que estava assim desatualizada Tive que pedir para minha mãe levar o Antony até o posto de saúde ali no bairro do Cristo porque eu sabia que ele ia estar fechado depois que eu saísse daqui do plantão Então papai, mamãe, titia, avós, responsáveis de João Pessoa pelo menos os postos daqui já estão fechados para a multivacinação Daqui a pouquinho, Erli, a gente vai trazer esse dia de multivacinação lá em Cabedelo Lá o horário é diferente Começou às 8, vai seguir até as 16 horas Daqui a pouquinho a gente traz essa informação aqui para os nossos telespectadores Aqui em João Pessoa, lembrando, já acabou para vocês não possam não sigam até os postos e deem aí viagem perdida como está acontecendo em vários pontos Eu volto com você, Erli Obrigado, Pauliana, com a gente ou seja, fazendo resumo a vacinação, ou seja, multivacional a campanha multivacional multivacinal, na verdade a campanha multivacinal que deveria a gente levar os nossos filhos foi até 12 horas aqui em João Pessoa mas Cabedelo segue aí uma informação importante por exemplo por exemplo, Pauliana Sorrentino ela pode pegar o filho dela e ir lá para Cabedelo tomar a da Covid não pode se fazer isso não é, né Jéssica? a da Covid você tem que tomar no município que você predomina que você mora que você reside essa daí não se você, por exemplo Pauliana que está aqui agora quer atualizar a carteira vacinal do filho, da criança dela ela pode ir para Cabedelo tomar Cabedelo agora está funcionando daqui a pouco a gente entra direto lá de Cabedelo até as 4 horas, né Cabedelo até as 16 horas até as 16 horas lá em Cabedelo deixa eu dar um recado rapidinho para você deixa eu falar